Música O Greenpeace está na rua Oscar Freire, centro do luxo de São Paulo, discutindo como água virou um artigo de luxo. O que acontece hoje é que São Paulo enfrenta a maior crise hídrica da história e já há pessoas sofrendo com falta de água. O sistema Cantareira, que é o que está prestes a secar, atende 8 milhões de pessoas na cidade de São Paulo e mais 6 milhões de pessoas em cidades do interior. Todas elas têm risco de ficar sem água a partir de outubro ou novembro, caso não haja uma mudança no cenário. Música E é por isso que nós estamos exigindo aqui ações muito mais concretas e eficientes do governo do Estado para lidar com a situação e superar esse problema de maneira estrutural. Música 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 Música